Música Música Quero retender, quero retender, na roça timana eu quero retender, quero retender, quero retender Na roda de banda eu quero defender Quero defender, quero defender Na roda de banda eu quero defender Quero defender, quero defender Na roda de banda eu quero defender Quero defender, quero defender Na roda de banda eu quero defender Na roda de banda eu quero defender Estou gostando de todo o nível ideal É o seguinte Pessoal, com esse jogo emaranhado Você tem coisa que não precisa fazer Faz um peijão com arroz bem feito, bem temperadinho É melhor que você troca o nosso confeito Entendeu? E outra coisa É um jogo de quanta distância é pequeno Você fica grande, você pode fazer uma coisa grande